Olá pessoal, a gente acordou cedíssimo, 5 e pouco da manhã a gente já estava de pé, mas a gente dormiu quase umas 10 horas aí. Então finalmente a gente está aqui na viagem e descansado agora. É um frio! Está muito frio hoje galera, acho que uns 8 graus agora, está bem frio. Vou até botar uma jaqueta que eu saí aqui com a jaqueta na mochila. A gente vai botar aqui meu... Vai ficar mais elegante. E aí é o seguinte, a gente não vai tomar café no hotel porque a gente vai pegar um café aqui pertinho. A gente vai pegar aqui no boulevard mesmo, tem uma brasserie, Le Pateau, que é o nome do lugar aqui. Vamos comer alguma coisa e aí depois a gente vai partir para a Torre Eiffel e de lá a gente vai fazer algumas outras coisas. A gente ainda vai no Panteon, vai no Maçã-Chapelle aqui pertinho e depois aí vamos acompanhar o nosso dia aí. Vamos lá então galera, vamos juntos! Tá, afinal de contas onde é que a gente vai tomar café da manhã desses lugares? Pois é. É tanta opção aqui. É, a gente estava pensando nesse aqui ó. Ih, senti um pico de chuva. Ai ai ai, vai começar a chover agora. Só o que falta. Tá, a gente tem essa opção aqui ó, Tabac de la Sorbonne. Eles tem o café da manhã, dá para ver ali na placa ó. Petit de Genet. Aí tem café, café com leite, chocolate quente, croissant. Esses outros também tem umas opções parecidas né, tem aquele lá também que é o Le Pateau que a gente estava pensando em ir. Mas eu acho que a gente vai acabar não indo, está meio vazio aqui. Lá no fundo dá para ver a Universidade de Sorbonne, bem pertinho do nosso hotel. Aí eu acho que a gente vai ali ó, do outro lado da rua, lá tem um lugar chamado La Croissant Terri. A van está bem na frente ali, naquela van branca, eu acho que a gente vai pegar um croissant ali. É o seguinte ó, estou pensando em pegar esse pão ao chocolate aqui, que é o segundo, e um croissant né, nosso conhecido croissant. Mas tem outras opções muito boas, olha esse de amêndoas aqui, tá tudo com uma cara deliciada. Tá tudo bom, e o preço assim ó, não é barato, mas também não é muito caro ó, tá 1,50€, faz vezes 5€. Exato. É, aqui é de lá, aqui é de lá, aqui é de lá, aqui é de lá, aqui é de lá. Olha o café da manhã então de hoje ó, vão ser dois chocolates quentes e ó, uma seleção aqui de coisinhas gostosas aqui do La Croissant Terri. Vamos provar para ver se é bom agora. E aí? Muito bom. Muito bom né? Muito bom. Já pega um aí para a gente ver. Tá. Vai pegar um pão ou chocolate. Deixa eu pegar aqui um. Olha que até grudou no dedo. Nossa. Pera aí. Aí é. Pra não fazer cacaca aqui, pera aí. E aí? Bom? Muito bom. Deixa eu ver aí como é que tá isso aí. Pega um pão ou três, tu ganha mais um. Então é daquele tipo pague três e leve quatro. Achei muito bom né? Com café. Muito bom. Chocolate quente que a gente tomou. Muito bom também. E agora é o seguinte. Vamos pegar a estação de metrô para ir lá para a área do Trocadero. E ali tem uma vista legal da Dorreifel né? Espero que não chova. Tá ameaçando chuva hoje. Mas vamos lá. Vamos conferir. Mas de qualquer jeito a gente vai né? É. Essa estação aqui. Vamos pegar então. Essa aqui mesmo. Cluny La Sorbonne. Vamos lá. Então vamos descer. Agora é hora do Lolo brilhar. Porque aí comigo vou dizer que essa parte... Exato. O que a gente dá aqui ó. Cluny La Sorbonne. Aí a gente tem que pegar a linha amarela aqui. A linha grossa. A grossa. A gente não sou muito esperto. Tem um aplicativo desse né? Vamos ajudar. A gente vai pegar o Bollon. Bollon e Pont de Saint Claude. Tá? Aí a gente vai aqui. Começar do Cluny La Sorbonne. E tem que sair na parada. La Mont-Miquet-Renelle. Claro, claro. Aqui ó. E aqui tem cruzamento com a linha verde ó. E aí a gente vai pegar a linha verde. A linha 6. Chard de Goetua. E vai soltar na Trocadero. Torreifel. Fácil. Muito fácil. Facinho. Então ó lá. A gente já vai começar daqui ó. Linha 10 amarela. Vamo lá. Ó lá vem nosso metrô. O Bollon. Tá vindo aí ó. Agora que é a hora da verdade hein. Vamos ver se a gente parou no lugar certo. Aqui pegar uma volta de ação pra pegar outro metrô hein. Com muita força. Deu hein. Bora lá então. Partiu Torreifelte. Ficou nervoso que agora. Saiu daquela saída lá de metrô. Da estação. E eu assim tô chegando pro vetor. Tô chegando Yolo. Só esperto. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Querendo voltar e eu tipo não. Tô chegando. Eu fui ver os preços aqui dessa Reperri que tem na frente aqui. Então até agora a gente não viu a torre aqui na Torquedela. Tá vamo lá então. Vamo lá ver junto com a gente então. Vamo lá. Olha hein. Sensacional aqui hein galera. Essa área é muito bonita. Alguns falam que essa é a região mais interessante pra ver a torre né. Porque tem essa meio que plataforma aqui. Sensacional hein. E hoje o dia tá um pouco encoberto né. Mas mesmo assim a gente vai voltar muitas vezes. Então vamo tirar com tudo que é paisagem que tiver aqui né. De noite, de dia, chovendo com o sol. Toda hora a gente vai vir pra cá né. Porque essa área aqui é muito boa né. E é legal de ficar sentado aqui. Tomando um cafezinho, chocolate quente. Só apreciando a vista, papeando. Vamo lá. Já tô vendo que tem uma noiva lá no fundo. Tirando foto. Ela que saia de frente da minha torre hein. Vou vazar essa noiva daí. Que hoje é a sessão de fotos do Bulldog Nerd aqui hein. Yeeey. A gente tá aqui na Torre Eiffel galera. Eu juro que ela tá ali. Tá tudo branco, mas eu juro que ela tá ali. Olha lá. Tá muito bonito aqui. Esse dia tá todo branquinho, mas tem seu charme também né. Yeeey. 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 Te tontiei. Olha que vista a gente tem aqui do Trocadelo. Nada mal né. A gente achou uma brecha aqui no meio das gradezinhas pra tirar uma foto massa. E olha que incrível gente. Nossa tá muito bonito. O tempo tá branquinho assim, mas mesmo assim olha só. Tá demais hein. É uma primavera com cara de inverno né. Tá muito legal. Tá um frio aqui né. Vou dizer que eu tô encasacado aqui. Tô morrendo de frio. Mas tá muito bom. Tá muito gostoso. A arte de passar batom sem espelhos. Passar batom na Torre Eiffel aqui né. Não é pouca coisa não aí. Claro, pra ficar melhor pras fotos né. Que que aconteceu agora há pouco Lu? O cara, ele chegou pra mim assim, aí ele fez assim ó. Aí eu achei que ele tava querendo oferecer alguma coisa, ou ganhar dinheiro tirando uma foto nossa. Aí eu fiz, não não. Aí ele fez uma cara triste e a gente saiu. Aí eu pensei bem, será que ele não quer que a gente tire uma foto dele na Torre. Aí eu perguntei em inglês pra ele, quer que eu tire uma foto tua. Aí ele, yes, yes. Era isso que ele queria o tempo inteiro e o Lourenço tinha dito não pra ele primeiro. Aí também que eu voltei, ele ficou tão feliz que eu tirei uma foto. Ele queria uma foto dele na Torre com o celular dele. Essa cara de fúria aqui, é porque eu senti um pingo aqui assim. E eu disse, eló, isso aqui é um pingo e é um cocô de pombo dele. Ah, tá cheio de cocô. Aí o que? Aí ele, ah, tô brincando. Sério, eu gosto de matar ele. A cara ficou furiosa. Sério, achei que eu tava cheio de cocô de pombo na frente da Torre. Olha que coisa triste. Por um segundo eu fiquei muito triste. Que beleza, hein? Passeando de patinete é que parece. Nossa, tô me acostumando ainda, né? Ficou certo isso aí. Eu não quero queira uma perna com o Paris. Eu jurei que eu ia filmar uma videocassetada aqui. A gente chegou agora aqui no Pantheon. Olha, essa estrutura aqui é muito bonita. Olha o tamanho dela. E tem uma cúpula lá em cima pra ver um pedacinho aqui. E aqui dentro tem a Krypton, onde tá umas figuras bem conhecidas aqui da França. Tem o escritor Vitor Hugo, a Marie Currie, o Alexandre Dumas também. Os três mosqueteiros. Nossa, que beleza esse lugar. Acabamos de chegar, mas assim, ó. Muito lindo, né? Muito lindo. Dá uma olhada aqui, ó, pra mostrar pro pessoal. Aqui em cima fica a parte interna da cúpula. E eu quero ver a parte que tem o pêndulo de Foucault. Que mostra a questão da rotação da terra e tal. Até eu tô bem interessada nessa parte. É, agora eu gostei que tem uns afrescos na parede, assim, ó. Muito bonito. Vocês dá pra ver os detalhes ali no topo das colunas também, ó. Muito bonito. Vamos chegar perto lá pra mostrar as estátuas ali. Mas achei muito legal, né? Muito legal. Muito bonito. Vamos lá, vamos conferindo aí, viu? Vamos junto aí pra dar uma olhada. E aqui tem uma lojinha, ó, pra galera. Olha, pra mim passar nessa lojinha, socorro. A Gabi que gosta dessas lembranças de museu, né? Vou até dar uma olhada aqui, ó. Ah, eu gostei desse aqui, ó. Imagina. Eu gostei dessa pulseira. Não, deixa pra outra hora. Mas aqui tem umas porcelanas bonitas, ó. Legal, né? Meio bonito. Isso aqui é pra quem gosta de decoração também pra colocar em casa. Uhum. Muito legal, né? Aqui que a Gabi comentou o pêndulo de Foucault. Ele fica preso com uma espécie de uma corda de 67 metros de altura. Aí o experimento serve pra demonstrar a rotação da terra no próprio eixo, né? Aqui a gente tem um monumento da Convenção Nacional e representação de vários personagens e elementos do iluminismo do século das luzes que teve muita força na França, né? Principalmente na França revolucionária, ali no final do século XVIII. Olha só que legal. Tem representação, por exemplo, do Diderot, que foi um dos responsáveis pela enciclopédia, defensor da liberdade de expressão e tem vários outros elementos aqui no panteão inteiro. Essa estrutura é sensacional, viu? Eu tô impressionado com o tamanho desse lugar. E olha só, apesar de ser uma homenagem ao iluminismo, como antigamente, antes da Revolução, era uma igreja, como se fosse um templo religioso. Tem alguns elementos religiosos também aqui. É engraçado como tem as duas coisas, né? Elementos de iluminismo e de religião ao mesmo tempo. E aqui vamos para a Cripta. E aí? Nossa, é um impacto grande chegar aqui, né? Nossa. Vamos conferir aqui. Aqui na Cripta é sinistro o negócio, né? Tô com medo. A gente caminhou muito na chuva, começou a chover agora aqui em Paris, né? Apesar de ser com áculos de sol, ele tá todo encharcado. Aí a gente agora saiu lá do panteão, vamos pegar o metrô e almoçar num restaurante italiano aqui chamado... É, porque fica lá do outro lado. É, a Gabi que encolpou com esse restaurante, né? Eu quero ver se é bom. O nome é Don Giovanni. Vamos ver se vai ser bom, né? É, tá perto do horário de fechar. Ele fecha às duas e meia da tarde, agora são quase duas, né? Então a gente vai chegar lá, vai ver se o pessoal vai deixar a gente entrar. Vamos comer uma massinha, né? Eu acho que uma massinha. Esperamos, né? Uma massa com camarãozinho de repente. E de lá a gente vai pro Museu d'Orsay, né? Então vamos lá. A gente chegou na cantina italiana aqui agora. Don Giovanni. Já pedi o prato ali, eu tô animado. Vai ter uma saladinha com camarão. Um pratinho de massa com gurubanzol. Ah, isso é bom. Depois eu acho que de sobremesa pegar um mousse ou panna cotta. Tô em dúvida ainda. Vou provar esse biscoitinho que vem aqui de entrada. Na verdade, a entrada é extra de entrada, né? Hum, bem gostosinho. Chegou a nossa saladinha de camarão e aí... Olha, não é pouco camarão, não veio não. Tem que provar aqui um camarãozinho, ó. Hum, bem temperado. Chegou a nossa massinha de gorgonzola. Prova aí, Loh. Difícil de escrever em vídeo o aroma dessa massa. E olha só. Um copinho aqui com queijo ralado, ó. Vou botar um queijinho assim por cima, ó. Mais um copinho, né? Já que tem um copo inteiro aqui, né? Hum. E agora prova. Meu Deus, o cheiro tá aqui. O cheirinho tá demais, né? A Gabi tá filmando aí, tá logo pra provar também. Hum. E aí, sobremesa. Hum. A panna cotta da Gabi. Hum. Boa. Nossa, maravilhoso. Ó, e eu pedi um mousse de chocolate branco e preto. Aqui, ó. Nossa, e aí servidos. Gente, o que almoço foi esse? Esse papo que francês come pouco, bah. Nossa, tava muito bom. Apesar de um restaurante italiano. Mas, gente, eu tô assim, ó, morrendo. É muito bom. Mas é muita comida, bah. Eu achei o atendimento lá bem bom, meus. São os italianos bem simpáticos. Ah, falaram, falaram. Eles falavam alto e gritavam. Bem diferente de outros lugares aqui de Paris, mas achei muito legal. É o seguinte, agora mudança de planos, né? A gente calculou o tempo. Como a gente vai ter um jantar no Batumouche, que é um barco que tem um jantar ali no Rio Sena. E ele tá com o horário marcado. A gente já tem o horário marcado para as 8 o embarque e 8 e meio o jantar. Então a gente não vai ter muito tempo para ficar no Museu d'Orsay agora de tarde. A gente vai trocar. O Museu d'Orsay a gente vai fazer no quarto dia, né? E a gente vai lá pra Montmartre. Vamos pra Montmartre. Tem uma catedral bem bonita lá. Então vamos lá, vamos conferir agora, hein? Sério, vocês não tem noção da escada que a gente pegou agora. Apenas um milhão de escadas. E era a escada saindo da estação de metrô para um lugar que tem depois uma escadaria agora, que é a igreja de Montmartre. Foi pesado, hein? A Gabi tá aqui arfando. E tu também. Ah, e antes de ir para a igreja de Montmartre a gente passou aqui num lugar que é bem conhecido aqui da região de Montmartre. Que é esse muro do Eu Te Amo, né? O Mour de Thames. E aí é bem bonito, né? Tem o Eu Te Amo em vários idiomas aqui, né? Aí é bem legal. E fica numa praça aqui toda arborizada aqui. Bem legal no meio do bairro. E a Gabi tá impressionada como eu sou achada aqui em Paris, né? Nossa, ele sozinho aí achando tudo. Olha, a gente tá só usando um aplicativo aqui de mapas. E aí a gente achou exatamente o que a gente queria. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá a Caternidade de Secrequer. Lá tá a escadaria que a gente falou. E aí qual é que é a coisa agora? A gente vai tentar pegar o Funiculer. Que é tipo um bondinho pra evitar aquela escadaria aqui. Eu sei que a Gabi e nem eu também queremos subir mais escadas de tanto que a gente já subiu hoje. Mas dizem que a vista lá de cima vale muito a pena. Então vamos dar uma conferida, ó. Sério, melhor loja de chocolates aí, hein? Sensacional. Tá um chocolate que eu adoro, chocolate Lindt aí. A Gabi gosta também. E tem uma loja só dela aqui, bem perto da escadaria. Vamos dar uma olhada ali na loja. O que você comprou aí? Ah, eu não resisti. Era o seguinte, ó. Tem umas... Algumas barrinhas de Lindor aqui. Esse chocolate é muito bom. Aí é o seguinte, eu ia pegar cinco, né? E o cara dizendo, olha, se levar seis tem vinte por cento de desconto. Aí, ó, não. Aí, a Gabi levando seis barras. É uma ignorância de chocolate? É, né? Mas é muito bom. Gigantesco. Quero olhar lá de perto, mas daqui já tá enorme, né? E tirando os chocolates, incrível que a gente não comprou mais nada. E olha que a Gabi passou por aquele monte de lojinha lá atrás, ó. Fui forte. É, aqui a gente aguentou. Não, mas é porque ele não sabe. Eu tô esperando pra saída, né? Não. Na descida da Sacre-querre. Aí eu quero... Nada disso. Daqui a gente vai direto pra estação de metrô. Tá, agora é o seguinte. A gente não sabe como é que funciona o bondinho. Tá aqui o bondinho, ó, pra subir lá na... Em vez das escadarias, né? Ah, não. Escada deu. Já foram muitas hoje. E só que aí qual é que é? A Gabi é que agora vai lá falar com o homem francês. Não, 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 não. Pra ver como é que a gente compra o bilhete. Esse aqui é o funicular que se sobe até a Sacre-querre. Ó, e aí a gente descobriu agora que o bilhete pra... Pra usar o bondinho já tá incluído nesse ticket aqui que a gente tem pra semana inteira aqui em Paris. Melhor, né? A gente já dá uma economizada agora. A vista aqui de cima, demais, hein? Dá pra ver a cidade inteira daqui. E a Gabi tá fazendo... Olá! Tá muito frio e com chuva. E aqui a vista de Sacre-querre, olha. Muito legal, né? Muito bonita. Pega a cidade inteira de Paris. Ó, dá pra ver lá embaixo as lojinhas que a gente tava visitando há pouco. Chegamos! Olha, ó. Aqui é a igreja de Sacre-querre, a igreja do coração sagrado, né? Só que a chuva apertou agora. Tá com uma pastilha pra tosse na boca. Nossa, deu uma chuvarada aqui. Ainda tá chovendo, a gente tá esperando o tempo melhorar um pouco pra subir ali. Tá demais a vista daqui. Pena que tá chovendo hoje, né? Mas olha só a vista da cidade inteira aqui. E aqui pra cima, olha essa catedral também. Tá demais, hein? E aí, o que que achou? Nossa, é muito lindo. Só uma pena o tempo, né? Tá chovendo bastante, então acabou encobrindo um pouquinho ali, né? Uma boa parte da vista, assim. Mas extremamente lindo. Mas se dera, a gente tenta voltar aqui, encaixar um horário aí pra voltar aqui. Porque eu achei uma das vistas mais bonitas que eu já vi. Não, sem dúvida. E ali acabou de me chamar a atenção que tem um Hagen-Dazs, que é um sorvete excelente. Eu vou dizer, eu acabei de tomar uma sobremesa ali no Don Giovanni, a cantina italiana. Dá vontade de comer um sorvete ali, tomar um sorvete agora. Só que vamos deixar pra depois, né? Porque... Com essa chuva aí, a gente ainda tem um jantar no Beto Mucho hoje da noite. Que a gente tem que correr pra se arrumar e não sei o que. Então, ó... Partiu. E por incrível que pareça, abriu o sol agora, ó. Sério, aquela chuvarada antes. Tudo na mesma tarde, faz uma hora ali que a gente tava na Sacchia Quer. Tava caindo uma chuvarada. Mas não dava pra gente esperar lá, né? Então a gente acabou pegando o metrô. Voltamos aqui pra área da Sorbonne, aqui onde a gente tá se hospedando no hotel ali. Então vamos voltar pro hotel agora, botar uma roupinha melhorzinha. Agora que o nosso jantar é mais elegante. Né? Então vamos lá, né? Vamos lá pro hotel agora. A gente vai trocar de roupa e seguimos lá pra o jantar. Uh! E pra quem quiser uma boa dica, pra quem estiver vindo pra cá, a gente acabou comprando esse Passlip aqui. Que ele já vem com o ticketzinho de city tour, tanto de barco quanto de ônibus. Tem o passe de museus pra várias atrações, museus da cidade. E o metrô liberado também por vários dias. Então dá pra aproveitar muito, muito, muito Paris com esses ticketzinhos aqui. Pra nós tá valendo muito a pena. Como a gente tá indo pra muitos museus, pegando muitos metrôs. Se a gente for calcular na ponta do lápis, tá valendo muito a pena. Sai mais barato do que comprar vuls cada um, né? É, esse Passlip ele não é barato, né? Sai 155 pra 5 dias, né? É. Mas na matemática ali, se a pessoa vai aproveitar várias coisas ali, tá valendo a pena, né? Olha, agora a gente veio dar uma caminhadinha aqui na Champs-Élysées, a caminho do barco onde a gente vai jantar, né? Então, como já tá quase anoitecendo aqui, dá pra ver que ainda é dia, né? Mas daqui a pouquinho, quando cair o sol, aí volta o frio. Quando a gente chegamos no bato de manche, é o seguinte, né? É o seguinte, né? Vamos começar com um brinde, né? Ó, tá bonito, né? Ó, aí chegou um bloco de pâté de foie gras e um pãozinho aqui, ó. Pâté e pãozinho é tudo de bom, né? Isso aqui é pra começar. Essa é a cara de quem vai passar bem hoje, né? A cara alegre de quem vai passar bem. E vou te dizer que jantar com essa vista não é nada mal, né? Vamos passear pelo rio Cerno, enquanto a gente degusta aqui. O vinho é esse aqui, ó. Vinho tinto. Anion Rouge. É um Bordeaux de 2017, que inclusive foi um ano muito bom pra essa uva, né? Jura que eu tô sabendo alguma coisa. O vento é bonito ainda. E aí, passando uma bela ponte aqui, ó. Olha que maravilha. Um brinde, um brinde a ponte. E ali dá pra ver um pedacinho do Museu do Louvre. E aqui a gente continua passando bem, ó. Eu pedi aqui um risoto com tomates confitados e tudo mais. Parece muito bom. Arroz negro. Tá com uma cara boa, né? Tá. É, esse aqui, ó. É, esse aqui, ó. Vou pedir uma carne trabalhada aqui, ó. Com purê de batata, tomatinho. Tá com esse molho aqui, parece bom, hein? Tá com o molinho junto. Vou pegar um pedacinho do purê também, ó. É carne e com purê. E agora, um bom apetite. É tudo muito bom. Olha lá, ó. Agora as pontes começaram a ser iluminadas. Já que tá anoitecendo. E agora a cidade fica com charme total, né? A gente tá aqui olhando o Museu d'Orsay. E curtindo uma seleção de queijos. Mas, ó lá, a pontinha da Torre Eiffel tá lá, ó. Daqui a pouco a gente vai passar por lá. E aqui é a seleção de queijos. Isso aqui é depois do prato principal e antes da sobremesa, né? E chegou a sobremesa agora. Olha aqui, eu vou até aproveitar e vou ler aqui pra vocês, ó. O que que eu pedi, ó. Eu pedi esse penúltimo aqui, ó. Torta de chocolate e avelã, ganache de lima. Aí o cardápio aqui tá em português. E a Gabi pediu um Miqui de chocolate, creme inglês de baunilha. Ó, Miqui. Aqui, aqui. Mas tá mais bonito, né? É, isso é verdade. Só quero ver. Agora prova aí. Não quero quebrar. Ah, quebra aí. E aí? Pessoal, acabamos de sair daquele jantar incrível. Avala muito bom, viu? É. Agora a gente tá simplesmente assim, ó. Mortos de sonda. Aí a gente vai pro hotel e dormir. Vamos descansar porque amanhã vai ter muita coisa. Amanhã eu acho que é um dos dias que a gente mais vai caminhar aqui em Paris. E vocês vão acompanhar tudo no vlog do dia 3, né? Galera, vamos ficando por aqui. E até a próxima. A Gabi que é uma pessoa muito sortuda, olha só. Ela botou o ticket que vale pra semana inteira. A gente tem direito ao metrô a semana inteira. Só que a máquina engoliu o ticket. Então a gente vai ter que esperar o suporte do serviço de metrô aqui de Paris pra vir aqui e resolver. Tá com erro não a máquina? Tinha que ser com a Gabi mesmo isso aí, né?